Eu começo a fotografar tudo em meio de mim. Eu amo o sentimento da câmera em minha mão. É como uma arma. Eu peço o mundo e eu possesso as touristas de uma nova maneira. O inglês Andy Summers desembarca em São Paulo com a mostra Del Mundo. O ex-guitarrista da banda The Police, que também era formada pelo baterista Stuart Coupland e pelo baixista e vocalista Sting, traz ao Brasil 42 imagens em preto e branco, feitas entre 1978 e 2014, durante as inúmeras viagens feitas em suas turnês pelo mundo. A exposição estará em cartaz de agosto até outubro na Leica Gallery. Qual é a ideia da sua exposição, Del Mundo? Del Mundo. Well, the reason this particular collection was put together was really because Leica opened a big store, a beautiful store in Los Angeles, California. And it was really sort of the celebration of the Leica camera for me, because I've been all over the world with the Leica and still do it. And so this show was really from, you know, the Leica around the world. That was the idea of it. Wonderful. Well, you have made beautiful pictures. There is an interesting photo, that one with the toilet paper and the word help. Can you share with us the story behind this image? That one, yeah, that one, yeah, it was quite popular. It was done at the height of the police fame. We were in Mexico City and we were doing a big concert, but there were so many thousands of fans and they surrounded the hotel. We couldn't leave the hotel for three days. We were stuck in our rooms and out of desperation I made this crazy little picture with the toilet roll and the word help. Help! 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 Com o The Police, Andy se tornou um dos músicos mais influentes do mundo. Em 2012, foi eleito o 85º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. A banda, que durou pouco mais de 10 anos, sempre conviveu com a relação conturbada de seus dois líderes, Andy e Sting. O período foi curto, porém, o grupo sempre se manteve no auge. Eu estou perdendo primeiro! Emplacou sucessos como Du Du Du, Da 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 Da, Can't Stop Loving You, I Can't, I Can't Stand Losing, I Can't, I Can't Stand Losing, I Can't, I Can't, I Can't, I Can't, I Can't, I Can't Stand Losing, I Can't, I Can't, I Can't, I Can't, I Can't Stand Losing you, I'll Be Watching You, Message na Bottle, entre outros O Polícia ainda ganhou disputados prêmios como Grammy Awards e MTV Awards E até hoje é considerado uma das 100 melhores bandas de todos os tempos E eu tenho que perguntar, você tem algum plano de revivamento com o Polícia? Você conversa muito com o grupo? Todos nós conversamos esta semana, isso é inútil Eu acho que talvez... O futuro? Está vindo, está vindo, você sabe, mas tudo precisa ser trabalhado psicologicamente Nós não podemos esperar Não, eu espero, eu quero dizer, um dos melhores shows da minha vida foi em 2008, em Rio, no Marocaná Marocaná, maravilhoso Você teve um ótimo momento? Esse foi um dos melhores momentos da minha vida Bem, a audiência brasileira pode estar muito emocionada Sim, muito emocionada, isso é o que você sente aqui, todo mundo ganha música Nós somos os melhores, certo? Sim, não é como tocar na Noruega Ou, eu não deveria dizer isso Mas, você sabe, eles realmente amam música aqui Ainda colhendo os frutos dos anos de sucesso, em 2013, Summers lançou Can't Stand Losing You, Survive the Police Um documentário inspirado na própria obra de Andy, o livro Albin Watching You Inside Então, vamos lá para Hawaii, Japão e Nova Zelândia para terminar a tour na Austrália Eu deveria voltar direto para minha família Mas, dazed e confusado, eu decido estúpido de passar mais três semanas fotográfico na Ásia Você tem um ótimo momento com os cantores brasileiros Como Fernanda Takai, Roberto Menescau, Milton Nascimento e Rodrigo Santos Você pode nos contar sobre os projetos que você tem com eles? Sim, claro, eu amo a cultura brasileira E a música tem sido uma grande influência em mim Como foi na Polícia, na verdade No ano passado, eu tomei com o Rodrigo Santos de Barão Vermelho Barão Vermelho, isso mesmo Sim, Barão Vermelho E fizemos um show especial da música de Barão Vermelho e da Polícia E foi um sucesso tão bom que voltamos este mês para fazer mais shows Você também fez um documentário sobre Bossa Nova, certo? Eu fiz um documentário de Bossa Nova Eu fiz um documentário com Roberto Menescau Eu acho que foi em 2009, 2010 Foi muito divertido, e eu conheço, obviamente, Menescau Ele é uma legenda de Bossa Nova E eu conheço muitas outras pessoas E eu entrei, e fiz um concerto E, você sabe, jogamos em Rio E foi um momento muito bom para mim Foi como a realização de um treino Música 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 Música